Eu queria agradecer a Márcia e a Amanda da subprefeitura do Ipiranga, a limpeza da praça por estar situada aqui na Água Punga, Singapura, por estar dando mais melhorias para as crianças e para os idosos. E agradecer também para o vereador Camilo por essa oportunidade de estar sempre vindo e ajudando a gente. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto